Música Convênio entre o Estado e as Prefeituras das principais cidades turísticas do Rio de Janeiro para a fiscalização de ônibus de turismo pode ser uma solução para garantir que o número de visitantes recebidos seja compatível com a infraestrutura desses locais. A regulamentação do transporte turístico foi tema de audiência pública nesta terça-feira na Alerj. Durante a reunião da Comissão de Turismo, Marco Navega, representante da Federação dos Conventions e Visitors Bureau, afirmou que diversas cidades do Estado estão relatando problemas do acesso de ônibus e vans de turismo. Na maioria das vezes, não há um estudo sobre a quantidade de veículos e de pessoas que os municípios suportam receber. Em outros casos, mesmo com esse levantamento, faltam recursos para a fiscalização. Problemas de estrutura e a superlotação colocam em risco a conservação dos atrativos dessas cidades, como as praias, e também ameaçam a segurança dos próprios turistas. Marco Navega sugeriu que o Estado faça um convênio com as prefeituras para que as guardas municipais possam fiscalizar o transporte turístico. Outra sugestão foi a exigência de que os veículos contratem obrigatoriamente guias locais que auxiliem os passageiros e orientem os motoristas. De maneira nenhuma, nós queremos proibir o acesso às praias e aos atrativos turísticos de qualquer cidade da região serrana ou do interior, do turista a esses atrativos. De maneira nenhuma. Muito pelo contrário, nós queremos que tenha uma regra definida para preservar o espaço urbano e o espaço rural, onde essas pessoas estão visitando, evitando consequências que podem se tornar drásticas de acontecer um acidente com os nossos amigos e visitantes, que é o nosso foco, acredito, dos conventions bureau e de todos que trabalham no turismo, é da gente amplificar a visitação ao nosso Estado. Na região dos lagos, por exemplo, a economia das cidades se sustenta pelo turismo rodoviário. A guia Juliane Carvalho falou sobre a falta de estrutura das cidades para receber o transporte turístico. Ela destacou a ausência e a degradação de estacionamentos, as condições precárias oferecidas aos motoristas e a desorganização para o acesso dos visitantes aos municípios. Eu tenho recebido muita reclamação dos motoristas, por exemplo, que estão ali no estacionamento de Arraial, que fica uma lama tremenda, em Cabo Frio. Agora os motoristas têm um pouco mais de dignidade, digamos assim, porque conseguem ter acesso ao banheiro, que foi uma coisa que a gente lutou muito, pediu muito. Aqui em São Pedro, a gente, enquanto liguia, tem feito reuniões com a Secretaria, tanto a de turismo, quanto a de meio ambiente, quanto a de segurança e ordem pública, solicitando a criação de um pórtico. Então, eu acho que a comissão, nesse caso, poderia ajudar com emendas parlamentares para a construção desse pórtico. É nesse sentido que a gente se pede depois a ajudar, porque esse turismo que degrada, ele não é interessante para destino nenhum. A vice-presidente da Comissão de Turismo, deputada Adriana Baltazar, reforçou a importância da fiscalização e da regulamentação do transporte turístico, levando em consideração as características de cada cidade. Essa organização, segundo ela, é essencial para garantir a boa experiência para os visitantes. Ninguém ganha com o desornamento, com a desordem. Então, eu acho que isso tudo tem que ser debatido, respeitando essa autonomia. São eles que vão dizer a capacidade, as datas, aonde. Mas foi importante, principalmente, para chamar atenção para esse assunto urgente e necessário. E, como bem foi falado, chamar atenção também para a nossa responsabilidade, como capital, de dar o exemplo para toda a região, para todo o Estado. O secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, sugeriu que seja feita uma reunião com o DETRO e com a Secretaria Municipal de Turismo para criar estratégias para receber os ônibus com a chegada do verão. É um tema que vem chegando para a gente como um gargalo nesse processo de retomada. É um tema que é recorrente, os problemas recorrentes. Desde que eu assumi a secretaria, no finalzinho de novembro do ano passado, a gente vem recebendo essas demandas. Já tivemos algumas reuniões no DETRO, já tivemos algumas conversas com o setor e a gente vem procurando soluções para isso. Legenda Adriana Zanotto